Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Sobe na nave? Então, hoje tá chovendo muito, meus amigos. Hoje é dia 19 de novembro de 2023, domingo, véspera de feriado, feriado prolongado, certo? Eu estou aqui com uma blusa um pouco mais grossa, de calça comprida, de bota, porque está chovendo, meus amigos. Está chovendo muito, a bota prova d'água aqui. Ontem eu estava lá na praia, na cidade de Praia Grande, nas praias, andando na praia, muito sol, céu azul limpinho, céu azul com sol quente. Estava quase 40 graus, agora está fazendo 20 graus. Ontem estava 40, hoje já está 20, metade, 20, 20 graus. E acho que vai baixar mais, hein? Vai cair mais. Mas é o seguinte, uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó. É o seguinte, porque que às vezes eu estou aqui andando, gravando na cidade de São Bernardo do Campo, cidade de São Caetano do Sul, cidade de Santo André, cidade de Mogi das Cruzes, capital de São Paulo e aqui na cidade de Diadema. Porque, meus amigos, eu moro aqui na ABC Paulista, em Diadema, certo? E às vezes eu vou lá pra praia também, na Praia Grande. Já fui também muitas vezes pra Santos, Guarujá, entendeu? Em breve estarei andando em Santos, também lá em Guarujá, certo? E também, mais um detalhe importante, se você não assistiu o vídeo de ontem, que eu gravei ontem, eu peguei a passagem, as duas passagens de ida e volta pra Praia Grande, São Paulo Praia Grande, de graça, porque eu tenho 62 anos, certo? Até quando eu fui lá na fila, tinha duas, três senhoras lá, e ela falou, ei, 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 aqui é só pra idoso, eu falei, ei meu senhor, eu sou idoso, eu tenho 62 anos, eu falei, nossa, não me parece não, eu tenho, aí eu peguei a identidade, dei lá, aí consegui a passagem, eu nem sabia que conseguia, era fácil, é só você dar a identidade, você reserva pra cinco dias antecipados, você tem que reservar a passagem, aí eu peguei a passagem na segunda-feira, eu peguei para sábado agora, ida e volta, certo? Inclusive, a minha passagem de volta era para as 7h10 da noite, eu cheguei ontem, parei de trabalhar antes, um pouquinho antes das 4h, peguei o ônibus do Urbano até a rodoviária Tatico, lá na Praia Grande, aí cheguei lá, eu já tinha um ônibus que estava para sair, era 4h10 da tarde, e meu ônibus, minha passagem era para as 7h10 da noite, né? Aí eu cheguei, tinha assento vago lá no ônibus, da 4h10 e saí de lá 4h18, aí levou uma hora e meia de viagem, apesar do trânsito, tinha um pouco de trânsito na subida da serra, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai ver, foi o vídeo de 50 minutos, certo? Então, meus amigos, e no início, 9 minutos, mais ou menos, foi andando de ônibus, passou, ele foi pela Imigrantes, desceu, pegou, depois pegou o Rodoanel, pegou a outra rodovia Anchieta, pegou Anchieta, passou, desceu a Serra da Anchieta, eu gravei um pedacinho, foi uns 9 minutos, e chegando lá perto da rodoviária, chegando lá na Praia Grande, eu ainda gravei uns 3, 4 minutos, então foi 9 minutos total, quando eu comecei na praia mesmo, foi a partir dos 9 minutos e meio que eu gravei andando só na areia, na praia, certo? Então, você assiste o vídeo, curta o vídeo, assiste, dá uns likes ainda para ajudar, e comenta também no vídeo, certo? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui agora, porque é o seguinte, falando sobre esse vídeo que eu gravei ontem, e que em breve estarei gravando, então assiste o vídeo, meus amigos, curta o vídeo, eu estou de guarda-chuva aqui, está chovendo, começou a chover ontem à noite, meus amigos, ontem à noite está chovendo direto, até agora, não parou, é direto o dia inteiro, e é o seguinte, eu estou aqui com a guarda-chuva, então vou dar uma voltinha, um rolezinho aqui na vila, aqui é a cidade de Adema, certo? Na vila, onde eu moro, e é o seguinte, em breve estarei viajando para outras cidades aí longe, distante também, certo? Assim, é, porque assim que eu conseguir as passagens aí de graça para outras cidades longe, tipo Sorocaba, Campinas, e algumas cidades do interior paulista, do interior de São Paulo também, né? Na capital, das cidades do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e também outras praias aí, algumas vezes, dependendo do feriado prolongado, se tiver dia bom, sol, independente de conseguir a passagem ou não, eu poderia até pagar, né? Porque inclusive, teve uns dias aí que eu paguei, né? Na segunda-feira, por exemplo, dia... antes do feriado de finais, no dia 2, eu fui para lá e paguei a passagem, certo? Segunda-feira, depois na quarta-feira, no feriado, também fui lá e paguei, paguei o meu bolso, certo? Só que mesmo pagando a passagem, dependendo do dia, se tiver um dia com sol, dia bonito, bastante movimento na praia, ou dá para me vender e... e fazer um lucrinho acima, além do que eu gastei, certo? Porque eu vendo bonés lá, o local que eu vendo mais boné é a praia, né? Vocês sabem, né? Praia, quase todo mundo compra boné, porque é muito calor, sol, quer se proteger do sol, então compra boné, certo? Então eu vendo bem nas praias, só não moro lá, eu já morei lá em Santos, já morei em Santos duas vezes, dois locais lá, já morei na Praia Grande também, um local lá, um bairro lá de Aliquetude, perto da Oceã, só que é o seguinte, como eu moro aqui, já estou fixo aqui, tem muitas parentes aqui, entendeu? E tal, eu vou ficar por aqui mesmo, mas poderia ir morar lá, entendeu? Na areia, na praia, praia grande, ou Santos, entendeu? Só que eu vou continuar morando aqui, de vez em quando eu viajo, faço umas viagens, vou para lá, vou para Santos, vou para agora já, Praia Grande, entendeu? E também algumas cidades de interior, vou começar a viajar aí, algumas cidades de interior também, porque chega de ficar gravando, cidade de São Caetano do Sul, cidade de São André, cidade de São Bernardo do Campo, cidade de Diadema, e capital de São Paulo, já gravei muito capital de São Paulo também, no centro, e aqui em Diadema então, nossa senhora, Diadema já gravei um milhão, muitos vídeos, já foram muitos, 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 muitos vídeos que eu gravei aqui, em Diadema, certo? Então, tenho certeza que muitas pessoas, já estão até enjoadas de ver aí, essa Avenida Piraporinha aqui, muita gente já está até enjoada, de ver, assistir, já gravei várias e várias vezes, essa Avenida Piraporinha aqui, que eu já falei várias vezes, para quem não assistiu ainda, depois desse ponto de ônibus aqui, o próximo ponto ali embaixo, é o Terminal do Piraporinha, e logo depois do Terminal do Piraporinha, o próximo ponto já é, já a divisa de São Bernardo do Campo, ali à direita, ali ó, então aqui em Diadema, é bem pertinho, a divisa ali de São Bernardo do Campo, Piraporinha e Piraporinha, de Diadema, certo? E por isso que eu gravo também, muito São Bernardo do Campo, além de Diadema, São Bernardo do Campo, né? Santo André e São Caetano, eu gravo menos, inclusive também, porque eu gravo menos, Santo André e São Caetano, porque é o seguinte, a cidade de São Caetano do Sul, e a cidade de Santo André, eu não costumo vender muito boné não, eu vendo mais bonés, costumo vender mais, na cidade aqui de São Bernardo do Campo, e daqui de Diadema, entendeu? Eu costumo vender mais bonés, as pessoas compram mais, entendeu? Então meus amigos, hoje domingo é véspera de feriado, por isso que está assim vazio, quando tem que sair, eu não vendo nem carro quase, três carrinhos aqui, parado no farol aqui, entendeu? Quase não tem carro, eu estava com a intenção, de pegar esse ônibus, aí para o Jabaquara, ali para, ir lá na Vida Paulista, gravar hoje na Vida Paulista, andando na chuva, e um pouquinho, o vídeo noturno, andando na chuva, mas eu resolvi não ir não, porque é o seguinte, esses ônibus demoram demais, até chegar lá, é coisa de, mais de, quase uma hora, meia hora, meia hora desse ônibus, até o, o Jabaquara, ali o metrô, depois tem que pegar o metrô, certo? Aí leva uns 50 minutos, ou mais, se o ônibus demorar muito, né? Porque hoje, domingo, o ônibus demora até mais, né? Aí é meia hora, normalmente é meia hora, até ali, na Paulista, na Vida Paulista, eu ia gravar lá, porque na chuva, porque eu ainda não gravei, não, minto, até uma vez aí, acho que é o último vídeo que eu gravei na Avenida Paulista, estava até chovendo um pouquinho, com chuva, e eu peguei uma parte da noite, foi um vídeo noturno com chuva, até um vídeo que muitas pessoas gostaram, porque quase não tem, quase ninguém grava, vídeo noturno na Avenida Paulista, agora é só um segundo, que eu vou desligar a câmera e ligar novamente, para eu secar a lente, porque às vezes caem pingos de água, mesmo com uma hora de chuva, porque eu não estou guardando a hora de chuva, pode molhar, pessoal, aguarda só um segundo, só secar a lente aqui, pronto, já sequei a lente, então meus amigos, aí é o seguinte, como eu estava falando para vocês, essa Avenida da Piraporinha, que eu já gravei muitas e muitas e muitas vezes, certo? Então, muitas pessoas já estão até enjoadas de assistir, essa Avenida da Piraporinha aqui, e a cidade de Diadema, então em breve estarei viajando aí, para outras cidades, como eu falei, eu vou ver lá, ainda não fui na rodoviária grande, a maior rodoviária da América Latina, que é a rodoviária do Tietê, aqui na capital de São Paulo, rodoviária do Tietê, me vê se consigo, como é que é as viagens lá, assim também, bom, eu ouvi falar que para você viajar, nas cidades aqui de São Paulo, do estado, você não precisa de muita coisa não, é igual quando aqui, você chega só com a identidade, certo? Agora, quando você vai viajar, se você for querer uma passagem gratuita, de graça, isso somente para as pessoas que são idosos, acima de 60 anos, que for que quiser pegar uma passagem gratuita, de viagem, para um outro estado, eu ouvi falar, eu ouvi falar não, minha irmã que falou isso, ela falou que, que eles pedem, comprovante de renda, comprovante de renda, é, é, pede umas coisas lá, que ela falou para mim, que eu vou ainda pesquisar, vou ver como é que é, porque, se você for para outro estado, tipo assim, daqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, é outro estado, né, Rio de Janeiro é outro estado, aí, se eu for viajar para o Rio de Janeiro, querer pegar uma passagem gratuita, eu acho que eu vou ter que, é, confirmar lá, falar o, minha renda, só que eu não tenho como, confirmar minha renda, que eu sou, trabalho como autônomo, né, não tem como comprovar renda, tem que achar um jeito aí, sei lá, eu tenho que ver lá como que faz, né, certo, então, esse ano, eles vão para Santo André, ó, elétrico, é o seguinte, Santo André, é logo ali também, depois de São Bernardo do Campo, muito pertinho, depois de São Bernardo do Campo, Santo André, eu já gravei muitas e muitas vezes também, meus amigos, então, eu sei que vocês, estão até enjoados de assistir, esses vídeos aqui do ABC Paulista, se vocês estão enjoados, ou se vocês querem que eu grave mais, comenta aqui embaixo, quer que eu grave mais, São Caetano do Sul, quer que eu grave mais, cidade de Santo André, quer que eu grave mais, a cidade de Diadema, quer que eu grave mais, a cidade de São Bernardo do Campo, comenta aqui embaixo, e é o seguinte, cidade de São Paulo, é enorme, gigantesca, lá eu ainda não gravei, a cidade toda não, é a cidade de São Paulo, capital, onde eu nasci, inclusive, capital, lá na frente, que o cara nasci em São Paulo, capital, aí é o seguinte, já andei tudo, norte, sul, leste, oeste, todas as que é vila, bairro, ruas e avenidas, eu já andei, só que gravando, não gravei tudo não, São Paulo é enorme, gigante, pra gravar São Paulo toda, demora, mas eu já gravei muitas partes, muitas vilas, muitos bairros de São Paulo, capital, né, é só você acessar a minha playlist, aí que vocês vão ver, que eu já gravei muitos locais, muitos bairros, vilas de São Paulo, capital, então meus amigos, é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou, deixa eu dar uma olhada aqui, ver quanto tempo foi, porque é o seguinte, não vou gravar um vídeo muito longo não, de mais de 20 minutos, porque eu, tô gravando no formato 4K, deixa eu ver aqui, se, a lente também está molhada, não, a lente não tá, com respingo de água não, deixa eu ver quanto tempo foi de vídeo, Ah não, eu parei e continuei de novo, agora já tem 4 minutos, 4 minutos, deixa eu ver quanto tempo foi do total, eu vou só desligar, ligar novamente daqui, só guarda só o segundo, pra ver guardar, pra ver quanto foi a primeira parte, agora é só a outra parte aqui, guarda só o segundo, então meus amigos, foi 4, foi 9 minutos mais 4, foi 13 minutos só, 13 minutos que eu gravei, então eu vou gravar mais um pouquinho, gravar mais uns 3, 3, 4 minutos, tá ali na frente, e é o seguinte, meus amigos, tá vazio mesmo, olha só a Avenida Pirapodinha, como é que está, não tem ninguém, nem o carro, a maioria viajou, muita gente foi pras praias, pra sítio, fazenda, chacra, foi passear, curtir, aproveitar o final de semana prolongado, o feriado prolongado, então é o seguinte, aí ó, essa aqui é a Avenida Doutora, Doutora Ida Serati Magrini, essa direita ali ó, Bairro Pirapodinha, tá vendo escrito ali ó, Avenida Pirapodinha, Avenida Pirapodinha, Bairro Pirapodinha, B. Pirapodinha, Avenida Pirapodinha, aqui na Bairro Pirapodinha, da cidade de Diadema, então meus amigos, como eu falei, eu já gravei muitas e muitas vezes, né, cidade de Diadema, aqui, então eu tenho certeza, que vocês já estão até enjoados, se você está enjoado mesmo, se você quer que eu grave mais, fala aqui no, comenta aqui nos comentários, mas por favor, não vem pedir pra mim gravar ruas, ruas onde só tem casa, onde não tem comércio, que, ruas aí, de bairros aí, de vilas aí, que, que não tem nem comércio, só tem casa, entendeu, que eu não vou cara, sabe por quê? Teve uma pessoa que me perguntou, pediu, só que eu não, eu falei que não ia gravar, por quê meus amigos, eu não vou dar lá na, por exemplo, lá em Americanops, ela pediu, acho que eu não me lembro, não é isso, que eu não me lembro, é Josi, ela até, acho que ela ficou chateada, que ela nem fez esse comentário mais, mas eu falei a verdade, falei real, porque eu tenho que falar real mesmo, não pode, eu vou, tem que falar meu, oba, bom, você não pode ficar falando só sim, 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 aceitar e falar sim, sim pra todo mundo não, meus amigos, você pode, entendeu, não pode ficar falando sim, 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 não, você pode falar não também, entendeu, sou obrigado a falar sim, sim, sim pra todo mundo não, entendeu, e fazer todo o desejo, a vontade de todo mundo não, não posso agradar todo mundo não, maluco, entendeu, então é o seguinte, aí ela falou pra mim gravar uma rua tal, lá da, uma rua tal, lá na, no bairro de Americanops, ali na, na, em São Paulo ali, aí eu falei pra ela, essas ruas assim, desertas, onde só tem residência, casa e tal, onde não tem comércio, eu nem costumo andar, não, não vou gravar não, entendeu, porque é o seguinte, quando eu saio andando, trabalhando, andando, trabalhando nos bairros aqui, eu costumo fazer mais avenida, meus amigos, é mais avenida, por exemplo, eu fiz avenida lá do Jabaquara, lá começando lá no Jabaquara, onde tem terminal de ônibus Jabaquara, lá e o metrô Jabaquara, linha 1 azul, começando, vindo de lá da avenida, engenheiro Armando de Arruda Pereira, lá descendo ela, até todinha, quase, quase toda ela, até o, o penúltimo ponto ali, antes de chegar no terminal de Diadema, aqui, terminal de ônibus de Diadema, eu vim andando, fiz ela, fazia ela todinha, aí mostrei todas as, as paradas de ônibus, por exemplo, ponto de ônibus que tem, esses ônibus aí, que passa aqui nesse corredor aqui, o tronso EMTU Metro, eu gravei aí, vocês podem estar vendo aí no meu canal aí, tá na playlist aí, entendeu, aí é o seguinte, aí eu passei no, no ponto de ônibus, e parada de ônibus, que é Americanópolis lá, mostrei lá de cima, lá mostrei todo o bairro, lá de baixo, um monte de casa, entendeu, aí não vou meus amiguinhos, em casa, em rua, eu só tenho casa, residência, deserta, onde não tem quase ninguém andando, entendeu, nem comércio, eu vou lá só pra gravar a rua, não vou meu, eu vou andando na avenida, onde tem comércio, que eu vou entrar nos comércios, padaria, bar, roxaria, mecânica, lanchonete, onde eu vou trabalhando e vendendo, vou andando, gravando os vídeos, uns pouquinho aqui, um pouquinho ali, entendeu, e trabalhando, vendendo boné, entendeu, por isso que eu gravo muitos vídeos, andando pelo mundo aí, pelas ruas, pelos bairros, pelas vidas, porque eu ando, ando e trabalhando, andando e trabalhando, entendeu, a maioria das vezes, andando e trabalhando, eu vou trabalhando, eu uno útil ou agradável, eu vou andando e trabalhando, já vou gravando, gravo uns pouquinho pra vocês, hoje, por exemplo, é domingo, tudo fechado, véspera de feriado, e é feriado prolongado, meus amigos, não tem nada, tudo vazio, tudo vazio, não tem ninguém, tudo fechado, todos os comércios fechados, nem saí pra trabalhar, chovendo o dia inteiro também, aí eu nem saí pra trabalhar, inclusive eu fui dormir de manhã, porque eu fui gravar o vídeo ontem, o vídeo de 50 minutos, demorou, só começou a gravar ele, meia noite e meia, no YouTube, depois que eu terminei a edição, meia noite e meia, só terminou de gravar, mesmo já era, quatro e meia, pra cinco horas da manhã, entendeu, cinco horas da manhã, foi a hora que eu fui dormir hoje, pra gravar esse vídeo aí, pra vocês, esse vídeo que eu gravei lá na, nas praias da Praia Grande, que inclusive tava muito bonito, aquela praia, tá muito gostosa, aquela água ontem, se eu pudesse mergulhar, até falei, falei, no vídeo eu falei sobre isso, não deu pra mim dar uns mergulhos, porque eu tava de roupa, com a mochila, com os bonés, entendeu, trabalhando, entendeu, porque eu fui lá mais pra trabalhar também, né, não foi pra passear não, apesar que eu escrevi no título, viagem, passeio, né, curtindo as praias, certo, então é isso meus amigos, eu vou parar esse vídeo aqui agora, agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo, que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no canal, comentando, dando like, assim, eu, eu apaguei um vídeo aí, que eu gravei ali, andando, na, passei por cima do Demi Grande, porque eu tava reclamando da vida, falando, reclamando aí do, do, faz uma reclamação aí, que não ficou, não, achei que ficou legal aquele vídeo, eu peguei e deletei ele, entendeu, vocês viram aí, o vídeo que eu gravei ali, e o vídeo que eu andei na, do passo municipal, que fica ali, do passo municipal não, do parque do passo até o centro ali, eu, vídeo curtindo também, eu apaguei aqueles dois vídeos, de Adema, mas não sou de apagar não, não costumam ficar apagando o vídeo não, entendeu, mas eu apaguei porque eu achei que não ficou muito legal, aqueles dois vídeos, eu apaguei ele, o vídeo que eu gravei ontem e ontem aí, ontem e três dias atrás, dois, três dias atrás, entendeu, de Diadema, então meus amigos, muito obrigado, eu agradeço vocês que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo, comentando e dando like, valeu, obrigado e fui, vou parar agora o vídeo aqui, mesmo, e aí e aí e aí e aí e aí e aí